Oi meus amores, bem-vindos a mais um Cozinha da B. Pessoal, já vim trazer pra vocês uma preparação diferente de tudo que a gente posta por aqui, que é esse prato, gente, coreano, que é o chap chan. Gente, é uma preparação incrível, cheirosíssima e muito gostosa. Eu vou deixar uma dica aqui pra vocês, que quem não gosta de carne pode estar fazendo com frango, tá? E se você não quiser colocar nenhum tipo de carne, você também não precisa estar colocando, tá bom? Então, essa fica a dica pra vocês, gente, olha que coisa linda. É um macarrão bem colorido, tá vendo? Olha isso aqui. Perfeito, gente, como eu não sei comer de palitinho, vou comer de garfo mesmo, tá vendo? Ó, isso aqui, gente, é incrível. Eu já andei provando. Olha isso. É maravilhoso. É algo bem diferente do que a gente tá acostumado, entendeu? Mas vale a pena você estar experimentando coisas novas e diferentes aí pro seu paladar. Então, ó, eu recomendo que vocês façam essa preparação. Então, se você quer aprender a fazer, então você vem comigo e segue o passo a passo certinho, com todas as quantidades exatas do que você precisa pra ter um prato bonito assim, pra você servir pra sua família, tá bom? Ó. Pessoal, hoje vamos fazer um chapche, uma comida coreana. Então, hoje vamos precisar de, ó, uma cenoura cortada em tirinhas, tá? Tem que ser em tirinhas. Tá vendo? Desse jeitinho aqui, ó. E também um pimentão. Eu tô usando o pimentão vermelho, mas você pode estar usando o amarelo. Aqui eu tenho uma cebola também cortada dessa mesma forma, em tirinhas, tá? Aqui eu tenho uma pimenta dedo de moça, que é opcional, tá? Então, você coloca uma pimenta dedo de moça, que eu tenho três dentinhos de alho. Aqui eu tenho, gente, esse cogumelo Paris, tá? Mas você pode estar usando outro tipo de cogumelo, o que você quiser aí. Vou estar usando também de argelinho torrado, tá? O macarrão, logicamente, que não pode faltar. Tô usando esse macarrão aqui, você pode estar usando de arroz ou de batata doce, tá? Mas o importante é que seja 300 gramas aí de macarrão pra essa quantidade de ingredientes. Vou usar o sal. Aqui eu tenho meio buquê de brócolis, tá? Aí eu tirei todas as folhinhas. Quanto menor você fizer, melhor, tá vendo? Eu tirei bem. Aqui também eu vou utilizar as folhas. Eu tenho meio maço, tá? Aí eu cortei as folhas pra ficarem menor, dessa forma. Porque aqui eu já vou limpar, né? Já dei uma pré-limpada nela, mas eu vou higienizar. Vou levar pro fogo pra ela dar uma murchada. Porque eu quero ela bem murchada, bem murcha. E depois eu vou tá escorrendo bem a água dela, beleza? Então, vamos pra panela. Só que também eu tenho 300 gramas de uma carnezinha macia, tá? Essa daqui minha é alcatra com maminha. Mas você usa uma carne macia da sua preferência, tá bom? Mas usa 300 gramas. Se você usar as quantidades exatas, você vai ver que não vai ter dificuldade. Vai ficar um prato bem bonito. Eu vou ensinar vocês a preparar e a limpar esse cogumelo. Você não pode lavar ele. Por quê? Porque esses cogumelos, geralmente, eles absorvem muita água. Então, você não pode colocar diretamente dentro da água. Então, você vai pegar ou um papel, ou vai pegar um paninho úmido. E você vai fazendo assim, ó. Você vai simplesmente só limpando, tá, ó. E assim você consegue retirar toda a sujeira dele. Então, você vem aqui, ó, limpando bem, tá? Limpa. Eu vou ensinar só dois pra vocês. Eu já vou cortar. Pra vocês estarem vendo como é que eu vou fazer. Ó. Vou colocar aqui no cantinho da cebola. Tá vendo, ó. Troca o papel, se você achar necessário. Ó. E vem limpando o próximo. Assim, você vai fazer com todos os seus cogumelos, tá, ó. Limpa bem. Ó. Ó, pessoal. Aqui, ó. Você corta, tá, ó. Em fatias. Esse aqui que eu tô usando é o cogumelo Paris. Você pode estar usando o shiitake. Tem outros aí. Que se você gosta, você pode estar aí e tá utilizando. Eu gosto de tirar essa bundinha aqui, ó. Tá? Que fica meio durinha. Então, ó. Aqui eu tenho a bandejinha, tá, pessoal? Uma bandejinha meio pequena. Já coloquei meu brócolis ali na água. A água só tem água mesmo. Não coloquei sal, não coloquei nada, tá bom? Só pra ela dar uma... Depois a gente vai temperar tudo junto. E o tempero, gente, vai ser com gergelim, sal. E, logicamente, que o óleo de gergelim torrado. Eu comprei esse aqui, ó. Pra tá utilizando, tá? Que ele é bem legal. Já usei aqui em casa em outras preparações. Gosto demais dele. Então, ó. Já vou colocar minha yoke pra esquentar. Porque essa preparação é bem rapidinha. Vocês vão ver como é que é rápido fazer isso aqui. E muito saboroso, gente. Eu fiquei encantada com essa receita. Falei, eu preciso reproduzir ela pra mim saber como que ela fica. Ó, aqui eu coloquei já o óleo, tá? Eu vou colocar a cebola. Vou começar por ela. Ó. Já venho colocando a cenoura e o pimentão. E vamos dar uma boa mochada neles. Dá uma temperadinha com um pouquinho de sal, tá? Porque aqui vamos temperar aos poucos. Depois a gente finaliza o tempero no final de toda a preparação. Deixa eu dar uma boa mochada. Depois a gente vem retirando essa preparação aqui. Tá vendo? Vamos começar a mochar esse vegetal. Por isso que a gente tem que cortar tudo bem fininho. Porque a preparação é bem rápida. Ó, pessoal. O brócolis, tá vendo? Eu já dei uma cozida. Você espreme bem pra tirar todo o excesso de água, tá? Ó, pode espremer. Feito isso, você já deixa dentro do seu bowl. Vou fazer com todo o meu brócolis. Viu? Eu não deixei ele ficar muito tempo. Por quê? Senão ele é amarelo. Então, eu quero ele bem verdinho mesmo pra essa preparação. Ó, tá vendo? Já mochou bem. A minha água do macarrão já ensalou em fogo. Porque essa preparação vai sair, bem dizer, todas juntas. Então, aqui, ó. Você reserva na panelinha. Aqui, eu vou fazer tudo em uma única panela, gente. Por isso que é bom, né? Suja nada, bem dizer. Aqui, eu vou colocar mais um fiozinho de óleo. Já vou colocar aqui o meu alho, tá? Ó, se a panela já tá queixa, então eu preciso esperar muito. Já vou colocar aqui a carne. Vou dar uma espalhada bem. Pra que ela fique bem em contato com a... do tempo da minha panela. Então, a gente vai vir aqui colocando a pimenta, que é opcional. Vou colocar também um pouco de sal. Tudo a gente tempera aos pouquinhos, tá? E a gente ajusta todo o tempero no final da preparação. Cada coisa que a gente vai colocando na panela, a gente coloca um pouquinho de sal ou até mesmo de pimenta, né? Dependendo da preparação, tá vendo? Vou deixar ela dar uma selada. E quando ela estiver pronta, eu já venho retirando essa carne daqui da minha panela. Ó, eu vou retirar a carne, tá vendo? Ó, eu vou retirar a carne. Ó, coloquei aqui já um pouquinho mais de azeite, tá? Ou de óleo. Você vem aqui, ó, dando uma tostadinha nesse shiitake. Porque a minha água já está fervendo, tá? Ó, eu vou colocar aqui no macarrão. Olha que bonito que eles são, tá vendo? E é assim, ó. Só que vocês cuidarem, que tem uma, ó. Tá vendo? Uma tirinha que amarra aqui. Então, você não esquece de soltar essa tirinha, tá, pessoal? Ó, pegando uma lecidinha aqui. O macarrão, ele é muito rapidinho, tá, pessoal? Então, assim, colocou na água, ó. É isso aqui, ó. Ele colocou na água, você vê, nesse é três minutinhos, você já retira da água, tá bom? Ó. Deixa ele dar a resneada um pouquinho. Ó. Deixar mais um pouquinho aqui. E já vamos retirar. Coloca um pouquinho de sal também. Porque ele foi o único que não colocou sal, mas bem um pouquinho. Pode desligar a panela. Olha que lindo que fica essa preparação, gente. Tá vendo? Bem colorida, né? É isso aqui. Agora, é só esperar o macarrão ficar pronto. Já vamos estar acrescentando aqui e temperando. Ó, já coloquei aqui o macarrão, tá? Ele fica assim, ó, desse jeito. Você pode estar dando uma cortadinha, se for da sua preferência. Vem colocando já o óleo de gergelim. Coloca também um pouquinho de shoyu. Ó. Um pouquinho de shoyu. Agora aqui, você pode mexer. Se tiver friozinho, você pode ir mexendo com a mão, mas tá bem quente. Acabei de tirar da panela, então você vai misturando. Põe no bowl maior, que fica mais fácil pra estar mexendo. É que eu vou servir já nesse prato, nesse refratário. Então, eu já vou misturar tudo aqui mesmo. Tá, ó. É isso aqui. Olha que bonito, pessoal. Tá um cheiro maravilhoso aqui. Olha isso. Você vem rasgando assim, ó, tá vendo? E vem misturando. Colocando de baixo pra cima, de cima pra baixo. E assim até você perceber que misturou tudo. Vou finalizar aqui a mistura e já venho mostrando pra vocês finalizadinho, tá? Ó, pessoal, tá vendo? Depois que você colocou o óleo de gergelim, você vem com o gergelim, tá? Dá uma espalhada. O quanto você quiser. Então, essa daqui é a preparaçãozinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa preparação diferentona aqui do Cozinha da Bi. Se gostaram, curte, compartilhe com os amigos de vocês, tá bom? Você que não é inscrito, venha pra cá, se inscreva no canal, ative o sininho, que assim você receberá tudo que a gente posta por aqui no Cozinha da Bi. Gente, o cheiro tá incrível. Já andei experimentando. E, ó, tá maravilhoso. Se você quiser colocar um pouquinho mais de azeite, fica aí do seu gosto, tá bom? Ó, beleza? Gostou? Então, não deixe de curtir, tá bom? E compartilhar. Beijo, tchau!